Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quanto. Lembrando que a TV Saúde Quanto é um programa semanal onde eu respondo perguntas. Se você tiver alguma pergunta sobre saúde, transformação pessoal, lei da atração, física quântica, neurociência, epigenética, para entender como você funciona, a relação mente-corpo, como lidar com suas emoções, deixa aí a sua pergunta, será um prazer em responder. E aí eu te peço, se você gostar desse conteúdo, curta esse vídeo, compartilhe para que mais pessoas possam acessar esses conteúdos que são de fato muito poderosos. Vamos então para a pergunta de hoje. A pergunta de hoje é da Silvana Silva. Oi professor, te assisto muito e adoro as suas palestras, tem me ajudado bastante. Na verdade, estou pedindo socorro, pois sei como fazer para ficar bem, mas por outro lado, não consigo pôr em prática, viver a mudança que sei, e isso me angustia, mas sou dependente afetivamente na vida amorosa, e eu quero me amar de verdade, quero estar em primeiro lugar para mim, me ajuda. Querida Silvana, você falou aí no final algo muito interessante, eu quero estar em primeiro lugar para mim. Então, isso deve ser realmente, é muito importante a gente estar em primeiro plano. Isso é um egoísmo saudável. Por quê? Porque quando a gente se coloca em primeiro plano, a gente vai buscar exatamente cuidar melhor de si, a gente vai buscar se fortalecer, a gente vai buscar exatamente essa integração, a gente vai buscar se amar, a gente vai buscar gostar de si próprio. Porque o que acontece? Em uma relação, a gente não pode entrar em uma relação onde a gente fica esperando que o outro vá resolver os nossos problemas. A gente não pode entrar em uma relação para a gente viver dependendo emocionalmente de outras pessoas, porque o que acontece? Você vai jogar uma responsabilidade muito grande no outro. E, na verdade, as relações são pontos de encontro onde a gente aprende e evolui. A gente aprende e evolui. No entanto, quanto mais pronto a gente está, quanto mais a gente desenvolva a autoconfiança, a autovalorização, ou seja, a gente se autoempreenda, a gente cuide melhor de si, a gente vai, digamos assim, entrar numa relação de maneira mais, digamos, mais completa. Ou seja, a gente não está dependendo do outro, porque nós fomos criados numa cultura onde as pessoas estão buscando relações para que o outro complete, não existe isso. Você, quando está nessa perspectiva que o outro lhe complete, você está, na verdade, dizendo que você está ali, é como se você estivesse desfalcado de você mesmo, ou seja, você estivesse com pendências internas e está precisando de alguém que supra isso. Então, é aí que gera a dependência. Então, é muito importante que você busque se curtir, busque se fortalecer e busque a origem dessa carência também, porque muitas vezes a carência vem de relações afetivas com os pais, perdas, às vezes a pessoa, não sei qual é a sua história de vida, mas procure investigar a sua história de vida. Às vezes vem do momento do parto, vem de alguma, digamos, temos alguma dificuldade afetiva na sua história, dificuldade afetiva com o pai, dificuldade afetiva com a mãe. Eu recomendo a você que faça uma constelação familiar, uma constelação sistêmica, ela vai ajudar a ver que lacuna é essa que você está trazendo dentro de você, que faz com que você, apesar de racionalmente ter essa consciência que precisa se colocar em primeiro lugar, você não consegue, porque você está uma pessoa dependente emocionalmente da pessoa que você convive. E isso é uma sobrecarga para o outro, porque quando a gente está nesse estado de carência, a gente quer que o outro supra aquela nossa carência. E não tem quem seja capaz de suprir carência do outro, aquela coisa, uma alma faminta, não tem quem supra a fome de uma alma faminta. A alma é essa programação que nós trazemos, muitas vezes já vimos, já trazemos desde o útero, já traz essa programação e é reforçada pelo ambiente que a gente vive. No entanto, a boa nova é que essa programação que você tem aí, ela com uma boa investigação, ela é na verdade um grande mestre que está proporcionando a você evoluir. E à medida que você supera, à medida que você se auto-fortalece, você vai diminuir o peso que você está levando para o outro, vai transformar a sua vida mais leve, vai se conectar ao seu valor pessoal. Então, quando a gente está ancorado no nosso valor pessoal, a gente não está nessa dependência, a gente está levando o nosso melhor para o outro. Não é esperando que o outro nos faça uma pessoa melhor, ou seja, nos complemente. Não, a gente tem que levar o melhor. A gente está levando o melhor, a gente está criando as condições para que a relação seja uma relação de crescimento, de evolução, como toda relação é. Os desafios vão existir, mas a gente não vai colocar esse peso nas costas do outro, como se o outro fosse responsável para resolver os nossos problemas. Então, reflita sobre isso, investigue-se, aproveite essa oportunidade, faça uma constelação familiar, viaje nessa memória. Você também tem o Teta Healing, inclusive a minha esposa Jeanne faz esse trabalho de Teta Healing, que é uma investigação que você vai cavando as crenças raízes para saber qual a origem dessa carência que está fazendo de você uma pessoa que não está dando a prioridade. Então, priorize-se, que isso certamente vai fazer uma grande diferença na sua vida. Lembrando que 2021, 22 de outubro, nós estaremos realizando aqui em Recife o maior evento de saúde quântica do mundo. É uma oportunidade para você que está em busca de autotransformação, de conhecimento. Inclusive, teremos aqui no simpósio as consteladoras Vera Bassoi e Andréa Cussiol, que vão ter um trabalho fantástico com bonecos, com constelações familiares. Quem sabe você, vindo aqui participar conosco, terá essa oportunidade de interagir diretamente com esses conhecimentos e acelerar a mudança da sua vida, qualificando a pessoa que você é. Um grande abraço e até a próxima TV Saúde. Deixa aí a sua pergunta, quem sabe na próxima estarei respondendo para você. Você gostou desse vídeo? Então clique no botão curtir aqui embaixo e deixe o seu comentário contando sua experiência e suas impressões. Você também pode deixar uma pergunta, quem sabe eu possa responder a sua pergunta num próximo vídeo. Por falar nisso, se você quer ter a certeza de que vai receber uma notificação a cada novo vídeo, clique no ícone com a palavra INSCREVER. Assim você poderá assistir a todos os nossos vídeos. E se você quer saber mais sobre este e outros assuntos e ter a minha ajuda pessoal todos os dias para superar seus desafios, além de dicas de como viver com propósito, saúde e prosperidade, clique no link aqui na descrição ou no botão que aparece no vídeo e conheça agora o Despertar Quântico. Música 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 Música